Um dia me perguntaram se ainda tem um sininho pra realizar Eu tenho vários, mas no momento o maior livro já é com você Pra que tentar negar Pra enxugar do gelo É mesmo que sombrar Depois que tem o pelo Me diz que o mundo já faz voltar É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do céu que olhava pro avião Eu falava que eu nesse coração Cabeça que nem vê Mas eu não sou você E se eu passei essa noite só me dá Se eu fosse você Eu descia do céu que olhava pro avião Na nossa frente Eu quero abriar esse coração Cabeça que nem vê Mas eu não sou você E se eu passei essa noite só me dá Se eu fosse você Me diz que o mundo já faz voltar É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Se eu fosse você Eu descia do céu que olhava pro avião Na nossa frente E se eu fosse você Eu descia do céu que olhava pro avião 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 Essa noite só me perdoa, se eu fosse você Eu deixei a atenção, me olhava por óculos da nossa frente Tô com a manhã nesse coração, que pensa que tem Mas eu não sou você Se eu passei essa noite só me perdoa, se eu fosse você Se eu passei essa noite